Oi, gente, hoje nós que conhecemos a Carol Wellen, que gravava vídeos aqui no Kawai, meu pai estava sempre dizendo que tinha depressão, ansiedade, até que um dia ela chegou com uma Bíblia na mão, dizendo que havia feito uma entrega para Jesus, havia se entregado para Jesus, e que estava muito feliz, estava em jejum, estava fazendo orações, e sempre que ela gravava os vídeos, eu deixava uma palavra de Deus para ela, uma palavra que pudesse dar mais força espiritual de Deus para ela. Porque eu sou assim, eu não olho a pessoa por fora, eu sou filha de Deus, e como filha de Deus, Deus não vê o homem como o homem vê o outro, Deus vê por dentro, e a gente também tem que olhar a pessoa por dentro, o que a pessoa sente, como é a pessoa por dentro. E essa moça aqui, Carol Wellen, parecia muito feliz. Olha aí, essa moça está com cara de tristeza? Não, mas as perseguições, né, por causa dela ser uma pessoa que mudou sua opção sexual, e passou a ser uma serva de Deus. Isso fez com que ela fosse perseguida. Agora ninguém sabe o que realmente aconteceu que terminou com uma trágica morte da Carol Wellen. Eu estou sem palavras, estou sem chão, sei que nunca mais vou vê-la por aqui pelo Kawai, nunca mais vou ouvir as palavras dela, nunca mais vou ver ela abrir a Bíblia e ler uma passagem, um versículo, e isso deixa uma tristeza profunda na minha alma. Eu só peço a Deus que conforte a família, os amigos, e que dê um bom descanso para a nossa amiga aqui, ó, Carol Wellen. A última vez que eu vi um vídeo dela, o cabelo dela já estava bem maiorzinho, e ela toda feliz porque o cabelo estava crescendo. Estava com a Bíblia na mão. É o que eu acabei de falar com o meu esposo. O mais difícil de ser uma influência digital, trabalhar na internet, é você conhecer pessoas como essa. Se apegar àquela pessoa, e querer ver o bem daquela pessoa, e ver outra pessoa e prejudicar. E aquela pessoa acabar não aguentando e cometendo atos terríveis contra a si própria. Que Deus te dê um bom descanso, Carol. Que Deus, em plena misericórdia e graça, te dê um bom descanso. Apesar do que o que você fez não ser certo, Vamos lá. Obrigado.